Vamos dar início ao Conexão Policial, já está conosco o Tenente Carlos Eduardo. Tenente Carlos Eduardo, é um grande prazer em recebê-lo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Panorama. Tenente, nós tivemos aí um final de semana prolongadíssimo, né, para algumas pessoas já estava começando na quarta-feira. E aí, como é que foi o movimento, as ocorrências em Itajubá? Pois é, né, a população com feriado para curtir, né, e a gente trabalhando com o Conexão. Mas esse final de semana prolongado nós tivemos duas ocorrências negativas, né, dois assaltos que aconteceram. Um foi no bairro Boa Vista, a transeunte, um indivíduo, a princípio, um indivíduo apresentou uma faca lá para um outro e levou a blusa, blusa dele. Quando esse indivíduo foi encontrado pelas viaturas, ele alegou que, na verdade, ele tinha comprado a blusa da possível vítima. Então foi uma situação um pouco ali complicada a gente saber qual que era a verdade e ambos foram conduzidos para a delegacia. E tivemos um outro roubo também que aconteceu no ônibus da Valônia, em frente ao conjunto habitacional das nações. Foi subtraído ali, pelas informações que eu tenho, de 600 a 700 reais. Dois indivíduos não foram identificados utilizando uma arma longa. Provavelmente uma espingarda, que talvez nem funcione, porque eles utilizaram a espingarda para quebrar o vidro do ônibus, quebrar a câmera de monitoramento interno e provavelmente deve ser uma arma que não funciona, mas que nós estamos com alguns suspeitos já, trabalhando em cima desses suspeitos, porque já é o segundo crime que acontece no mesmo modo dos operantes. Com uma espingarda. Com uma espingarda. É, mas não é bom conferir se funciona ou não, né? Mas nós tivemos uma ocorrência muito boa no mesmo sentido, Otávio. No sábado, as nossas viaturas conseguiram surpreender quatro indivíduos ali próximo ao bairro Vila Rubens, próximo ao Dr. Burg, ali mais ou menos. Conseguimos surpreender quatro indivíduos com uma arma longa. Esses indivíduos, eles foram presos, conduzidos para a delegacia, e eles alegaram que eles iriam assaltar um estabelecimento comercial ali próximo e que, se desse, eles iriam também conduzir, em condições de cárcere, uma das pessoas ali, talvez para garantir fuga, alguma coisa assim. Então, foi uma ação muito boa que nós tivemos ali, né? Graças a essa operação que nós estamos lançando aí desde semana passada, a Operação Saturação, com o objetivo de maximizar a ostensividade da polícia. Nós estamos tirando algumas atividades administrativas, colocando mais policiais nas ruas para fazer essa ostensividade da polícia para prevenir esse tipo de crime, como de fato nós conseguimos prevenir um crime aí em potencial. A Operação Saturação teve início quando? Ela teve início na segunda ou terça-feira da semana passada. Acho que na segunda-feira, de uma forma ainda pontual, a partir de terça-feira e quarta, que foi de forma mais ostensiva mesmo. E ela se estende até? Ela vai se estender pelo período que a gente achar interessante, porque quando nós colocamos uma operação como essa, nós temos que ter noção que como gestores de uma instituição, nós estamos direcionando o recurso humano e logístico para uma área e perdendo em outra. Nós estamos tirando o policial da área administrativa, estamos tirando o policial de uma outra área que poderia estar sendo, que deve às vezes estar sendo atendida, mas que não está sendo atendida, como instruções, operações, outros tipos de operações, e direcionamos para uma atividade específica para prevenir e evitar o crime que estava numa ascendência. Então, não tem como nós mantermos uma operação como essa, por exemplo, até o final do ano. As pessoas falam assim, ah, está cheio de polícia agora, que bom que seria que fosse até o final do ano. Infelizmente, vai ter um certo momento que nós vamos ter que tirar um pouco desse efetivo, retornar para as suas atividades rotineiras, habituais, porque a máquina da polícia não pode parar. Então, aquele policial que está trabalhando na rua esses dias, daqui a pouco tempo, ele vai ter que voltar para a atividade administrativa dele para continuar fazendo aquele serviço, porque não pode parar. Então, é uma atividade que a gente consegue ganhar na ostensividade da polícia, na sensação de vigilância. A gente costuma utilizar dentro da polícia a sensação de segurança, mas eu falo sensação de vigilância, sensação de que tem muitos policiais vigiando os criminosos. Nós conseguimos evitar um crime em potencial, que eu acabei de citar, graças a essa operação, porque tínhamos muitos militares no turno, em locais específicos, e que na hora que iria acontecer o crime, os policiais estavam lá no local certo, na hora certa. Podem dizer sorte? Não. Acho que é mais um planejamento bem feito. Então, nós conseguimos evitar um crime aí. E nós estamos com essa operação durante algumas semanas aí, para conseguirmos fechar esse semestre com uma condição boa e garantir a segurança da cidade. Perfeito. Algo mais, Tenente? Sim. Eu gostaria de relatar que, devido a essas operações, Otávio, surgiram, e alguns militares me passaram essa demanda, surgiram, sempre surge, né, Otávio? Sempre tem aquele que gosta, aquele que não gosta. Pessoas reclamando dessas operações, falando, ah, a polícia militar está fazendo blitz. Aquela mesma conversa de sempre, que a polícia está fazendo blitz para levantar dinheiro através de multa para o Estado. e, olha, Otávio, infelizmente, o que eu tenho para dizer para essas pessoas? Pouco me importa o que essas pessoas pensam, se a polícia está fazendo operação para... se elas pensam o que está fazendo para arrecadar dinheiro para o Estado. Pouco me importa isso, porque eu tenho noção da minha honestidade como policial militar, daquilo que eu faço, né, eu sou vocacionado, eu não entrei na instituição para ser assalariado, eu entrei porque eu gosto, eu amo o que eu faço, e eu digo isso em nome meu, mas eu digo em nome de muitos e muitos policiais militares que trabalham aqui na cidade e em todo o Estado. Nós não fazemos uma atividade, uma blitz, nós não fazemos uma operação com o objetivo de arrecadar dinheiro, com o objetivo de extorquirir. A Polícia Militar de Minas não é como a Polícia Militar de outros Estados por aí que tem policiais corruptos, que são corruptos porque vem de uma sociedade corrupta, porque vem de uma sociedade que não valoriza o profissional, não. A nossa polícia é uma polícia valorizada, nós recebemos um bom salário, as nossas instituições reconhecem o valor da nossa Polícia Militar do Estado de Minas, e a sociedade também reconhece, porque a sociedade legitima nossas ações. Então, aqueles que reclamam, ah, está fazendo blitz, ah, a polícia não é isso, olha, infelizmente, Otávio, são pessoas que a gente tem que desconsiderar as suas opiniões, porque nós somos poder do Estado com o objetivo de quê? De garantir a segurança da população. Essa segurança, ela está delimitada em uma dinâmica muito grande, não é uma delimitação pequena. Essa segurança engloba trânsito, engloba crimes contra a fauna e a flora, engloba crimes de ordem sexual, crimes contra a vida, crimes contra patrimônio. Então, nós temos uma instituição responsável por manter a ordem pública e que a parte que ela tem que ter visão não é apenas única, mas ela tem que ter uma visão holística para ver que a sociedade, ela é diretamente influenciada por várias variáveis, crimes, como eu disse, de várias ordens. Então, um simples blitz de trânsito, eu posso estar evitando e coibindo um infrator de trânsito, mas também um infrator de um crime contra a vida, um crime contra patrimônio que está passando ali. Então, a polícia militar não tem o objetivo de fazer blitz e operações para fazer com que a vida da população seja dificultada. Ah, faz uma blitz, aí fica o trânsito parado. Não, nós não temos esse objetivo. As nossas operações são lançadas em locais específicos, inteligentes, devidamente planejados, para que a gente não prejudique o andar e a livre locomoção daquele cidadão de bem. Mas que, sim, a gente consiga ter olhos em locais onde a gente tem condição de evitar crimes e de, talvez, prender criminosos em potenciais, como aconteceu nesse final de semana. É, se você está dentro da lei, está tudo certinho, ver uma blitz, você tem que se sentir seguro e não se sentir prejudicado. Essa que é a visão correta do cidadão. Pois bem, essas operações nós conseguimos a apreensão só nesse final de semana, na cidade de Itajubá, de três armas de fogo. Isso aí é um ganho muito grande. Ah, teve um assalto lá no bairro Nações. Mas o que a polícia está fazendo? A polícia prendeu três armas de fogo numa cidade como essa. Aí o Otávio me pergunta, ou a população me pergunta, como que foi prendida essas armas de fogo? Não foi outra vez assim de, ô cidadão, você tem uma arma de fogo aí na sua casa? Entrega para mim. Não foi assim. Foi a apreensão com quatro indivíduos que iriam cometer um assalto e uma outra apreensão com indivíduos que evadiram, não conseguimos prender eles. Mas foi duas armas, sendo uma um revólver 32 que possivelmente pode ser utilizado para matar alguém, para cometer um assalto. Então as nossas ações estão sendo feitas com o objetivo de garantir a segurança. Se as pessoas preferem que a polícia não haja, aí nós temos que repensar como que nós vamos produzir segurança pública sem realizar blitz, sem realizar operação, sem a polícia fazer abordagem. Eu não consigo mentalizar hoje, na atual circunstância da sociedade brasileira, com a legislação que temos, uma polícia que consiga garantir a segurança da sociedade sem realizar batida policial, sem realizar abordagem, sem fiscalizar veículo, sem fiscalizar motocicleta, não tem como. Tem pergunta aí para o Tenente Carlos Eduardo Edson. Temos aqui, Tenente, a ouvinte gostaria de saber a respeito de uma tentativa de roubo que aconteceu no final de semana em uma lanchonete no Sambódromo. Como ficou, pegaram as pessoas? Foi essa ocorrência que eu acabei de passar. Quatro indivíduos iriam tentar roubar esse estabelecimento. Eles alegaram que, possivelmente, além de roubar, eles talvez iriam fazer cárcere privado no local com um dos comerciantes. E a Polícia Militar conseguiu prender os quatro indivíduos, conduzir para a delegacia e ainda prender a arma de fogo. Evitamos um crime, tiramos uma arma de fogo da rua e esses quatro indivíduos foram entregues na delegacia. Agora, se eles estão presos ou não, aí eu não tenho essa informação, mas com certeza, devido ao crime em potencial que iria ocorrer e é a posse do armamento, com certeza estão respondendo à justiça a respeito disso. Não tenho a informação se estão presos, de fato, lá no presídio ou se estão respondendo em liberdade. Ok.